Oi gente, tudo bom? Eu sou Daniela e isto é Panela Candela. Neste vídeo vamos fazer um delicioso bolo de cenoura de Natal. Uma receita fácil e rápida que deixa aquele bolo muito fofinho, super gostoso, bom demais. Como sempre vou te deixar a lista de ingredientes aqui embaixo na caixinha de informações. Começamos? Nesta tigela temos 100 gramas de uvas passas sem sementes. Vamos acrescentar nelas a quantidade de água suficiente até cobrir bem elas. Se você quiser pode substituir essa água por alguma bebida que você goste. Como um licor doce, rum suave, cerveja, o que você quiser. Eu faço com água porque gosto de sentir bem o sabor da cenoura. Então vamos deixar elas reservadas enquanto fazemos a massa do bolo. Aqui temos duas xícaras de farinha de trigo peneirada. Lembra que todos os ingredientes secos que vamos usar devem ser peneirados. Deste jeito vamos obter um bolo muito suave e fofinho. Acrescentamos duas colheres de café de fermento em pó. Meia colher de café de canela em pó. Só se você quiser, este ingrediente é opcional. Uma pitada de sal, que vai realçar muito bem os sabores deste bolo. Mexemos bem esses ingredientes e reservamos. Agora vamos fazer a massa do bolo que é tão fácil que pode ser feita a mão com a ajuda de um fuê. Mas neste vídeo vamos fazer na batedeira. Porque quem conhece as minhas receitas sabe que eu adoro esses aparelhos. E também vamos usar esta espátula de silicone. Ali vamos colocar quatro ovos inteiros a temperatura ambiente. Uma xícara e meia de açúcar. E vamos bater em alta velocidade. Até obter um creme branco bem lisinho e sem grubos. Do jeito que vemos agora. Acrescentamos uma xícara de óleo. Pode ser de milho, soja, girassol. Aquele que você tiver em casa. Batemos novamente em alta velocidade por um minuto. Depois vamos acrescentar a mistura de ingredientes secos reservados anteriormente. E vamos bater de novo. Mas em baixa velocidade e só um pouquinho. Apenas o tempo necessário para integrar bem esses ingredientes. E assim vai ficando a massa. Muito suave, super cremosa e sem grumos. Agora vamos adicionar três xícaras de cenoura crua ralada. Usa o lado mais grosso do seu ralador para que fique como esta que vemos agora. Não se preocupe se você acha ela grossa demais. Eu te garanto que ela está no tamanho ideal para esta receita. E não vai se sentir nem ver grossa quando o bolo esteja pronto. Mexemos com movimentos suaves e envolventes e reservamos essa massa. Assim estão as uvas passas que deixamos reservadas hidratando na água. Eu já coei elas. Agora vamos tirar o excesso de água com papel toalha. Podemos pressionar com muito cuidado assim até que estejam o mais secas que a gente conseguir. Enquanto terminam de secar as uvas passas, vamos colocar numa tigela 50 gramas de nozes picadas. 50 gramas de amêndoas laminadas ou picadas, como você quiser. Acrescentamos as 100 gramas de uvas passas que deixamos secando anteriormente. Se você quiser, pode substituir ou adicionar outro fruto seco da sua preferência. Acrescentamos uma colher de sopa de farinha de trigo peneirada. E vamos mexer até que todos esses ingredientes fiquem bem enfarinhados. Este processo é muito importante para evitar que esses frutos secos se afundem quando a massa estiver no forno. Assim, vamos garantir que fiquem bem distribuídos pelo bolo todo. E sentir os seus sabores e texturas em cada mordida. Vai ficar uma delícia esse bolo, né? Agora é só acrescentar eles na massa. E fazemos com eles a mesma coisa que com a cenoura. Mexemos com movimentos suaves e envolventes. E assim fica a massa do bolo. Super cremosa, suave, sem grumos e já tem um cheirinho incrível, gente! Nesta receita eu vou usar este molde redondo. Ele tem 26 centímetros de diâmetro. E ainda tem este buraco no meio. Mas você pode usar qualquer um que tiver na sua casa com medidas aproximadas. Pode ser redondo, quadrado, aquele que você quiser. Então ali, vamos despejar suavemente a nossa massa. E quando estiver tudo pronto, vamos levar ela para um forno pré-aquecido a 180 graus centígrados. Por 40 minutos aproximadamente, ou até dourar. Aqui está o bolo recém saído do forno. Vamos deixar esfriar antes de tirar do molde. Agora vou te dar uma sugestão muito simples e bonita para enfeitar o bolo. Vamos colocar um pouquinho de mel ao gosto. Apenas o necessário para cobrir a parte de cima. Vamos espalhar este mel com a ajuda de um pincel de cozinha. Pela superfície toda. Depois, vamos colocar grupinhos dos frutos secos que colocamos no bolo. Começamos, por exemplo, com as uvas passas sem sementes, ao gosto. E não precisam ser hidratadas. Então vamos colocar esses grupinhos com espaços de separação. Agora vamos fazer a mesma coisa, mas com grupinhos de amêndoas laminadas também ao gosto. Vamos colocando elas nos espaços que deixamos quando colocamos as uvas passas. E também vamos colocar nozes ao gosto, mas picadas pela metade ou em quartos, como você quiser. Aqui já temos todos os frutos secos. E para que este bolo fique mais natalino, vamos usar uma peneira pequena. Nela vamos colocar açúcar de confeiteiro ao gosto. E vamos peneirando ela aos poucos. Deste jeito, o bolo vai ficar como se estivesse nevado. Muito lindo, gente! Para finalizar, vamos colocar umas folhinhas de menta ou erva doce e prontinho. Mas lembra que esta é apenas uma ideia. Você pode enfeitar o bolo como quiser. E assim fica este delicioso bolo de cenoura natalino. Agora vou cortar um baita pedação para ver como ficou por dentro. E comer já porque estou com água na boca. E aqui está, amigos! Olhem como ficou! Muito suave, fofinho, com todos os frutos secos bem distribuídos por dentro. E muito douradinho por fora. Este é um resultado perfeito! Uma verdadeira delícia! Gente, vocês têm que fazer ele em casa e experimentar. Com certeza vão amar! E se você gostou desta receita, deixe-me um like, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe nas suas redes sociais. E me fala aqui nos comentários o que você achou desta receita e que outras receitas você gostaria de assistir aqui neste canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!